Música Galera estamos aqui no PTR servidor de testes do Overwatch porque temos o anúncio de um novo herói e a gente vai testar ele agora Porque ele foi anunciado ontem a noite no Twitter, foi anunciado o trailer de história dele que é o Batiste Só que galera não tinha nenhuma informação de habilidade, não tinha nenhuma informação ainda de PTR Então basicamente não tinha o que fazer, não tinha o que trazer pra vocês Então eu esperei sair hoje no PTR pra poder entrar, testar ele jogando já Aí eu fazia um vídeo mais completo do que só fazer um vídeo falando que ele lançou Então a gente vai testar o herói hoje, ele é um suporte e a gente vai conversando enquanto isso Esse aqui é o visual dele, eu vou até tirar a HUD aqui pra vocês verem É bem interessante o visual dele, parecido com algumas coisas que a gente já conhece Então vamos lá, Batiste, Batiste, beleza, ele tem tipo uma granadeira parece Vamos fazer o seguinte galera, vamos ver as habilidades dele primeiro Pra começar falando sobre a história dele na verdade Ele é um ex-agente da Talon e ele é um suporte, ele é um curandeiro, um médico de combate Bom, vamos lá então galera, habilidades do novo herói, ele tem um lançador biótico Essa arma dispara rajadas de 3 tiros e o tiro secundário dela, ela lança um projétil curativo Que cura todos os aliados perto do ponto de impacto Então ele dá dano e cura, é tipo uma Ana aí da vida pelo que parece O pulso regenerador, que é a primeira habilidade dele, ele ativa pra conceder a si e aos aliados uma cura ao longo do tempo Então é um pulso que vai curar ali quem estiver próximo dele pelo que parece Eu não sei se é quando tu solta quem fica perto ou se você quando sai de perto dos aliados para de curar também Então a gente vai testar tudo isso Tem o campo de imortalidade, que ele lança um dispositivo que impede a morte de aliados E ele pode ser destruído, porque esse porra vai deixar o cara imortal Imagina jogar isso em cima da carga e daí ninguém consegue destruir mais Ia ser meio estranho, ia ser quebrado pra caramba Então por isso deve ser que ele é destruível A passiva dele, exobotas, que ele segura pra agachar pra pular mais alto Beleza, você segura o ctrl, então quando você agacha você pula mais alto Vamos testar isso também E por fim, a amplificadora dele, a matriz amplificadora, que é a ultimate Ele projeta uma matriz que dobra o dano e a cura de projéteis de aliados Então dobra o dano e a cura de projéteis Pelo visto não é só o que você... será que é só o projéteis que você usa? Ou por exemplo, se uma Ana usar uma cura também vai amplificar a da Ana do time? Porque isso pode ser uma habilidade pro time, né? Tem que testar tudo isso Bom, então vamos lá galera Gostei do design da arma dele, ficou interessante até Beleza, você lança projéteis de cura, ó, tá vendo? Então o tiro secundário basicamente dele é full cura Obviamente não vai funcionar porque, né? Estou aqui jogando nos botzinhos Vamos ver a arma principal dele Ó, é uma rajadinha de três tiros, ó Na cabeça obviamente dá o dobro de dano Deixa eu ver se espalha bem Ó, tá vendo que o espalhamento dela não é grande, ó Eu não tô segurando o recuo, tá galera, ó Ele sobe bem pouco Bem tranquilo, ó, bem pouco E a distância de cada bala é bem pequena Então se você atira aqui, ó, ele vai subir até a cabeça mais ou menos, ó É bem pequenininho o recuo Bem tranquilo de segurar o recuo Então não deve ser tão complicado assim de jogar com ele Vamos jogar a cura aqui pra ver como é que vai curar Ó, cura até que bastante, galera Olha só Uma bombinha já curou pra caramba Deixa eu ver quantas Ó, você pode atirar até dez bombas de vida ao mesmo tempo É, ao todo Antes de recarregar Então são bastante Bastante lançamentos Deixa eu ver a distância de cura Se eu jogar aqui no meio, vai curar os dois? Ó, jogo no meio aqui e cura os dois Vamos ver a distância Aqui talvez Caramba, olha a distância que isso cura, velho Eu tô jogando aqui, mano Aqui, ó E tá curando Onde tá o spray, ó Nossa Olha, é grande a cura, hein O range é bem interessante Vamos testar mais longe A daí já não pega mais É, é ali no spray, ó Mas, ó, pô Não precisa ter uma mira absurda Pra você ficar acertando o cara Porque, olha isso Bem tranquilo, bem tranquilo, galera Vamos ver a distância do tiro Caramba, a arma dele é bem gostosa Olha isso É bem gostosa Bem gostosa de atirar Porque Nossa, bem de boa, velho Esse suporte aqui vai ser um dos Mais incríveis, cara Eu acho, do jogo Por questão, assim, de jogabilidade Quando lançou a Moira Quando lançou a Moira Eu curti demais Ela virou meu main hero, cara E esse aqui eu também tô gostando Pra você que não sabe Eu jogo mais de suporte Eu jogo praticamente com todos Ana, Mercy Brigitta Não jogo tanto, mas Ana, Mercy E Moira Eu até que jogo bastante Legal, galera Então, beleza A gente já viu a arma dele Interessante Curti Vamos pra primeira habilidade Que é O meu Caps Que é o pulso de cura Ó, tá curando o aliado Ao longo do tempo, ó Pá, pá Um pulso Então, pelo visto É o Tipo, é em quem pega mesmo A habilidade E não Quem eu tô perto Tipo, se eu usar o pulso E tiver longe deles E chegar perto Eu acho que não vai funcionar Então, vamos testar aqui, ó Ó, usei o pulso Cheguei perto Aí não cura Então, é uma habilidade Que você tem que usar Perto dos seus aliados Porque senão Eles não vão receber a cura Ao longo do tempo Então, é interessante você Jogar mais agrupado Com o time, né Porque quando você soltar isso Com o time perto Ó, pá Aí vai ter o pulso Em todos eles E é bem interessante Que você pode combinar Com a sua Granadeira aqui, ó Seu projétil E os caras vão sobreviver Pra caramba É uma cura bem razoável Diferente da Da Moira Que você no início Tinha que dar dano Pra poder curar E tava meio quebrado No lançamento A Brigita também Que você tinha que bater Nos caras Nos inimigos Pra poder curar Então Bem mais interessante Em questão de cura Esse personagem Do que a Brigita Que lançou A última vez Beleza Agora vamos para A habilidade aqui Que é o E Que você bota Uma barreira Amplific... Não, essa aqui é Imortalidade Hum, joguei errado Galera Joguei errado Vamos fazer o seguinte Vamos testar o pulo Antes Ó, agacha Aí você Pode pular mais alto É isso? Ah, tá Pera aí, ó Você segura O bagulho Pra agachar aqui E quando você pula Você ganha um buffzinho Então se você pular Normal É... Normal Você vai pulando aqui Não tem nenhuma distância Mas se você segurar O control Pá Você consegue pular Então é interessante A movimentação É... Não é roubado Porque tem tipo Um cooldownzinho ali Tem um tempo de carga Um, dois, três segundos Você demora Pra carregar isso Então tipo Se você ficar parado Agachado por muito tempo Tipo O inimigo Pode te matar Então não achei tão roubado Mas é uma movimentação A mais pro suporte Que é necessário, né Todo suporte aí É bem focado Então é interessante Ele ter um pouco De mobilidade Gostei disso aqui, cara Cara, pra mim Esse herói é um suporte Completasso, velho Ele tem um tiro Muito bom Ele tem uma cura Muito interessante Caramba, velho Ele é bem legal Olha só, cara Bem legal Curti pra caramba Até agora Vamos testar a imortalidade Aqui agora Joguei aqui Beleza Olha só, galera Ele não fica imortal A vida inteira Ele fica com 10 12, 13% de vida Bloqueado por um tempo Então, cara É naquela hora Da teamfight louca Você joga isso aqui No meio da carga E protege seu aliado Até você poder Sei lá Curar ele Então o cara Tá imortal Você cura Todo mundo volta Já full life Pra quando acabar O projétil Ele não dura muito tempo E ele também Pode ser quebrado Pelo inimigo Eu não sei se o inimigo Tem que entrar aqui dentro Pra quebrar Provavelmente Porque aqui nessa barreira Não deve passar tiro Então ele deve ter que entrar Quebrar o bagulho da imortalidade E tal E já era Mas não sei se compensa muito Porque você entrar aqui Com um monte de gente imortal Talvez não seja a melhor opção Porque dura pouco tempo Vale mais você dar um desengage Ou... Claro, na hora da teamfight ali Se tiver brabo o negócio Você entra ali Quebra E de boas E vamos testar o ultimate agora Eu nem lembro o que é o ultimate Ele cria uma matriz Que dobra o dano E cura de projéteis Tá, beleza Vamos botar aqui então Ok, botei isso aqui Nossa Tudo que passa pela matriz Amplifica o dano Tá vendo? Olha isso Cara, e dura muito pouco tempo Então assim É uma habilidade Bem estratégica Essa ultimate Que você tem que saber Aonde usar A hora que usar Porque ela é uma parede pequena Não é uma parede grande E vai ser bem situacional Essa habilidade Mas pelo que eu vi A amplificação de dano Ali é absurda Porque tipo Como suporte Eu dei muito dano Cara Muito dano Deixa eu carregar de novo aqui Pra testar novamente Vou pegar agora Beleza, ó Vou amplificar Amplifiquei Deixa eu passar pro lado Eu quero curar Eu quero curar Nossa Curou a vida inteira Passando pela barreira Olha isso Nossa Interessantíssimo O kit desse personagem Pá Sobe aqui Aí pode dar a cura Aqui de cima Do high ground Você tem a movimentação Pra se posicionar Você tem uma arma Que dá um dano razoável É gostoso De atirar com ela Nossa Gostei Velho Olha só Mano Esse personagem aqui Vai ser da hora demais De jogar Curti muito Diferente Do último personagem Da Ash Que eu não gostei muito Da ultimate Do Bob Mas eu curti demais Esse aqui Pra mim Esse aqui Tá completasso Com certeza Vou querer jogar Com ele Olha Fiquei Surpreso Não esperava Tanto desse suporte Mas Eu curti muito Muito mesmo Depois da Moira Acho que esse aqui É o meu preferido Cara Preferido mesmo Muito da hora Galera Eu quero que você Comente aqui O que você achou Desse personagem Se você gostou Das habilidades Se você vai jogar Com ele Bom É isso aí É só entrar no PTR Pra testar ele Se for novo aqui no canal Se inscreva E também Deixa o seu like Pra ajudar aí Na divulgação Do vídeo Beleza Bom galera Tô indo nessa então Valeu Fui